Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafone, coloque seu fone de ouvido e está conhecendo mais um vídeo. Então pessoal, voltando aqui com o Crypt of the NecroDance, beleza? Está muito difícil, por isso que faz um tempinho que eu não trouxe ainda. É... Jogar com a área, galera, está difícil, porque tipo, se eu sair da batida eu morro. E sair da batida é uma coisa que é praticamente quase impossível de eu fazer jogando aqui com esse notebook, entendeu? Porque tem as vezes que parece que o comando do teclado aqui, né? Ele atrasa, literalmente ele atrasa, sério, sem brincadeira nenhuma. Acho que quando o notebook esquenta, eu não sei. E aí quando isso acontece, eu perco a batida da música, entendeu? E aí eu morro, entendeu? Eu perco vida, morro. E ela só tem meio coraçãozinho, entendeu? Na verdade ela tem um coraçãozinho, porque quando ela perde essa metade aqui que vocês estão vendo, ela usa essa poção, aí preenche de novo. Aí depois, quer dizer, eu só posso levar duas porradas, entendeu? Então está muito difícil mesmo, entendeu? É... Eu não sei se eu... Eu honestamente falando aqui com vocês, galera, eu não sei se eu vou conseguir, pelo menos assim gravando, entendeu? Talvez não gravando eu consiga, mas aí qual vai ser a graça? Se vocês não vão ver como é que eu, né? Zerei, como é que eu desbloqueio, né? Porque quando eu não estou gravando, não trava tanto, não... Sabe? Mas eu vou pelo menos gravar tentando pra vocês, entendeu? Pelo menos pra vocês verem que eu tentei, né? E pra vocês verem que não é fácil, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos partir de Zona 4. Partiu. Uma historinha, né? Vocês já viram, né? Eu não vou colocar a legenda, porque vocês já viram, né? Eu nunca voltei. Eu fiz o que eu pensei que eu tinha que fazer, mas eu falhei. Eu me desculpei por tanto tempo, mas eu entendo agora. Não, essa coisa deve ser destruída. Isso é certo. E só eu sei como fazer isso. Porque se eu ficar falando muito, eu me desconcentro e eu morro. Ah, merda, viu? Caramba! Ai! Ai, que maravilha! Nossa, que sorte! Essa comida aqui eu não sei pra quê, galera. A gente pode pegar essa aqui, porque não pode usar. Olha só. Tipo, quer dizer, pode usar, só que não preenche a vida. Ai! Porra! Porra! Ai, velho. Tá. Vamos lá, mais uma. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer 10 tentativas. Vamos ver se eu consigo. Já morri um, então. 10 tentativas pra esse vídeo, beleza? Nossa! Muito ninja essa agora. Vamos ver o que que tem aqui. Ai, esse aqui é bom. Ai! Que droga, velho! Shield! Olha aí, velho. Eu com o escudo eu morro, velho. Poxa! Não dá. Não, calma. Duas vezes, vamos lá. Vamos lá, terceira vez. Eu tava vendo alguns... Ai, porra, velho. Então, galera. Eu tava vendo alguns vídeos no YouTube do pessoal jogando com a área. E eu percebi o seguinte. O bizu é o cara achar logo a saída. O cara achar logo a saída pra passar logo de nível, entendeu? Esse é o bizu. Já sei. Ai, beleza, velho. Beleza. Ah, tá aqui. Achei. Ah, não. Não é aqui, não. Puta que pariu. Já morri quatro vezes, né? Nossa, velho. Como é que eu... Ah! Que? Como isso? Não, eu quero ver o replay. Morri pela batida. Olha só. Mas, tipo... Não como, cara? Eu andei certinho, olha lá. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Mano do céu. Olha isso. Olha o replay, olha o replay. Tipo... Tipo, eu fiquei parado aí, né? Vocês estão vendo que, tipo, é como se eu tivesse ficado parado, né? Mas aqui, no teclado, galera, eu apertei. Eu apertei, só que não foi. Agora eu vou... Agora eu vou... Agora eu vou... Ah! Filha da puta. Já tem quantas vezes que eu morri? Seis? Acho que foi seis, né? Não, não, não. Perfeito Eu só preciso achar a saída A saída Achei Achei Eu tenho que matar esse cara Filha da puta Tchau Falou Uhul Fudeu Eu preciso achar a saída Ah, merda Não Tava quase, cara Vamos tentar mais uma vez Vamos só pra... Ah Pula Meu Deus Isso aqui eu tenho que pegar Já sei Ah, aqui Não E agora Não Que droga Ah His A Vou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, levou todo mundo. Tchau, tchau. E toda vez que eu aperto no botão aqui e ele não executa o comando aí é porque o FPS caiu, né? Que é o frame por segundo, né? Enfim, galera. Eu não sei se eu vou conseguir, certo? Dá prosseguimento a história porque tá entendendo? Só se eu fizer o seguinte, mas aí eu não sei se vocês vão, pra quem tá acompanhando, não sei se vocês vão querer que eu faça isso. Eu posso tentar zerar sem gravar, só zerando. E aí eu tento gravar só a historinha, entendeu? Pra quem quer saber a historinha, só que aí eu não sei, né? Eu acho que a emoção... Eu acho, né? Eu acho. Que a emoção toda tá pra vocês ver eu passando pela, né? Pela masmorra, pela dungeon, né? Matando os bichos, esquivando e tal. Eu não sei. Mas aí fica com vocês aí, né? Diga aí no comentário o que vocês querem, tá? Se não, eu acho que não vai ter mais como eu continuar porque tá muito difícil daqui, entendeu? A não ser que eu jogue com outro personagem, né? Tem outros personagens aqui. Tem o Dorion. O Dorion é o pai da Cadence, né? O marido da Melody, né? Que era o chefão lá. Eu posso jogar com ele. Ele, né? Tem também... Tem o Eli, que eu cheguei a jogar com ele no segundo vídeo, eu acho. Que é o cara da pazinha. Tem o Bard. Esse Bard aqui, ele é interessante. Bem, tem outros personagens aqui, né? E tem alguns que eu tenho que desbloquear ainda, só que eu não desbloqueei, ó. Né? Tem o Dolby. O Dolby é uma mulher que... Eu nem lembro o que que ela faz. Ah, sim. Ela ataca com aquela florzinha roxa dela ali. Né? Tem o Monk. Né? Que é o cara que se ele pegar a Gold, ele morre. Foda. E... Bom. É isso, galera. Entendeu? Além desses caras aqui... Pera aí. Pera aí. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Além desses caras aqui, tem uma parada aqui, ó. Que eu posso gravar também pra vocês, se vocês quiserem. Que é isso aqui, ó. São tipo... É... Treinamentos... Armadilhas de treinamento, entendeu? Ó. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar passar por esse dragão. Eu já sei como faz. Eu joguei bastante esse aqui. Eu peguei a manha. Aí, ele vai vir, ó. Eu vou fazer só isso aqui pra vocês entenderem. Eu não posso morrer. Só tenho um de vida. Viu? Aí, eu passei. Passei pela armadilha do dragão. Entendeu? Aí, tem outras armadilhas aqui que... Que eu consegui desbloquear todas. Eu tava jogando aquilo. Essa aqui é o dragão. Tem a da trap. Tem a da bomba. E tem a do assassino. Se vocês quiserem, eu posso gravar isso aqui pra um outro vídeo fazendo. Beleza? Então, esse é o... Esse... Tal... Acho que foi o último vídeo, né, galera? Do Crypt of Necrodennes seguindo a história, né? Porque vai ser muito difícil zerar com a da área. Gravando. Gravando vai ser muito difícil. Então, dificilmente. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Beleza? Mas é isso. Diga no comentário o que vocês... Querem que eu faça. Ou o que vocês acham que eu posso fazer. Eu vou analisar. Se der pra fazer, eu faço. Se não der, eu vou atender algum pedido que seja mais viável aí. Beleza, pessoal. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se você gostou bastante, deixa o seu favorito. Se é o primeiro vídeo que você tá assistindo no meu canal, se inscreva pra acompanhar os próximos. É isso. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um abraço pra vocês por aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui. We need a beat. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto